O nosso país não vai se transformar em Venezuela, o nosso Brasil não vai se transformar uma boa, é que nós temos uma força armada, firme e forte, preparada para a gente acender. Nós temos uma força armada no deserto, Marinha, aleluia, 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 a esquerda das mãos dos comunistas. Então, pessoal, eu entendo uma coisa, a história verdadeira é, nunca existiu ditadura militar, nunca existiu golpe militar, mentiram para vocês os campos de universidade, mentiram para vocês as escolas, porque eles são lutados para isso, para mentir, enquanto eles mentem, enquanto a esquerda mente, muitos acreditam que eles vão encher a força, e que eles estão encomendando a nação, foi isso que aconteceu na Venezuela e foi isso que aconteceu em Cuba, mas o Brasil foi diferente, as nossas forças armadas, elas interviram e nos livraram das mãos dos comunistas, nos livraram das mãos dos esquerdistas. Então, salve o dia 31 de classe de 1964! SóPaul Bergam. Isso aí! Isso aí! Glória a Deus! Glória a Deus! Hoje nós somos livres e temos uma democracia no nosso Brasil. Viva a nossa força da alma. Viva a nossa força da alma. Muito bem. É assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Não permite honra o que ele morriu e o amor de Deus. Amém. Não permite honra a sociedade. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. A verdade tem que ser vista. A verdade tem que falar. Amém. Oh, Glória! Fora! Glória!